Foi o Igo Damasceno, nessa terça-feira, após muitas especulações, Simone Tebit, do MDB, aceitou ser ministra do planejamento do governo Lula. A gente lembra que o nome da senadora chegou a ser cogitado para passas como Ministério do Desenvolvimento, Meio Ambiente, Ministério das Cidades, inclusive, como a gente falou ontem aqui no Acrítica Notícia. Pois é, ela foi lembrada para várias. Agora, precisa saber, eu vou perguntar disso de alguém que entende muito bem, porque está acompanhando essa história bem de perto. Quais foram as condições estabelecidas por ela, Igor, para aceitar um ministério que inicialmente parecia que ela não estava querendo muito? Inicialmente, ela estava um tanto resistente a respeito do comando do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mas uma das condições da senadora Simone Tebit é que ela tenha mais poder de decisão, mais liberdade ao assumir o comando do Ministério. O Ministério do Planejamento, ele tem a ver com a economia, mexe diretamente com os recursos públicos. Então, é um pouco paralelo, age de forma paralela ao Ministério da Fazenda. Isso pode surgir alguns embates entre ela e Fernando Haddad. Isso porque Simone Tebit, ela tem um perfil mais liberal, defende uma economia mais liberal, e Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, tem um perfil mais desenvolvimentista. Eita, quase não sai. Vamos lá. Quando isso acontecer, quando esses embates acontecerem, o presidente eleito, Lula da Silva, ele pediu para que, quando não haja um consenso, que ele decida por Simone Tebit ou por Fernando Haddad. Isso justamente para evitar conflitos entre o petista e a MDBista. Agora, Simone Tebit, ao assumir o MPOG, ela vai comandar o IBGE, que é um órgão bastante importante, e também o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, age diretamente sobre o perfil social e econômico da população brasileira. Só que, em contrapartida, Simone Tebit, ela não vai ficar com o Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, traduzindo basicamente as privatizações, que não é uma bandeira de Lula, então ela não sai perdendo bastante, mas ela também não vai ficar com o comando dos bancos públicos, Caixa Econômica, também Banco do Brasil, ela não vai ficar responsável por esses bancos. Então, qual é a atuação do Ministério do Planejamento? Ele cuida do planejamento de custos, controla gastos e também libera recursos para grandes obras. Então, Simone Tebit, sim, vai ter muito poder de decisão e vai ter um protagonismo ao qual o MDB queria na gestão de Lula. Como vocês bem disseram, houve aí uma certa confusão, um certo conflito, onde Simone Tebit iria ser alocada. A gente primeiro falou a respeito do Ministério do Planejamento, inicialmente houve uma recusa dela, depois ela foi cotada para o Ministério do Meio Ambiente, onde quem muito provavelmente pode assumir é Marina Silva. Depois, ela foi cotada para o Ministério do Turismo, o Ministério das Cidades, onde o MDB cresceu um pouquinho os olhos, porque mexe diretamente com grandes obras. Na prática, as pessoas conseguem ver as obras do Ministério da Cidade, mas nada disso se confirmou. O martelo foi batido. Simone Tebit deve realmente assumir o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O futuro ministro das Articulações Políticas, Alexandre Padilha, ele falou sobre esse assunto e ele mesmo confirmou o nome de Simone Tebit. Vamos ouvir o que ele diz. O Ministério do Planejamento é um ministério muito importante, muito importante. Ele não será nem menor, nem maior, independente de quem seja a pessoa que venha ocupá-lo. É um ministério central do governo, muito importante. O organograma do Ministério do Planejamento foi apresentado quando o convite foi feito. E a sinalização que nós temos, a sinalização positiva. Bom, está aí então a confirmação de Alexandre Padilha. E por que foi ele quem confirmou isso? Por que não o Fernando Haddad, que tem mais direcionamento, está mais próximo de Lula? Ou por que não o próprio presidente Lula ou a Simone Tebit? É porque Alexandre Padilha, ele será o futuro ministro das Articulações Políticas. Então justamente esse controle de quem vai ficar com qual cargo, qual tipo de barganha, digamos assim, a respeito também dos controles, das parcerias com o Congresso Nacional, tudo isso é de controle, é de responsabilidade de Alexandre Padilha. Então justamente ele é quem está cuidando dessas articulações. Agora uma notícia de momento é que para o Ministério dos Transportes realmente vai ser confirmado o nome de Renan Filho, viu? A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês. A gente especulava isso ontem, né? E a confirmação saindo. O Ministério de Simone Tebit, a partir do próximo ano, ele é um ministério extremamente estratégico e realmente pode dar conflito com outras pastas, porque ele cuida de custos, aprovação de projetos, controle de orçamento. Então todas essas questões que envolvem finanças diretas, ela acaba passando também pelo Ministério de Planejamento e também da gestão direta com os projetos que são destinados para os estados brasileiros. Então ela vai conseguir ter esse protagonismo de gestão em relação ao país inteiro, que era uma das coisas que ela pleiteava, mas acaba tendo esse cruzamento de interesses entre outros ministérios também. E é interessante porque num ponto crucial, num ministério crucial que faz justamente essa interlocução de interesses aí que você está citando, é alguém com um perfil diferente, né? Alguém que, por ser um pouco mais liberal, tende a ter uma torneira um pouco mais difícil ali de abrir, né? Nesses momentos, né? Principalmente em relação a políticas um pouco mais populistas, digamos assim, ela pode ter um pouco mais de distinção ali em relação a isso. E nesse ponto eu acho que até a divergência pode até colaborar para que as decisões sejam mais estudadas, mais discutidas. E eu acho que sempre isso leva a uma evolução. Agora também... Se durar, né? Se durar, é verdade. Se durar. Vamos ver quanto tempo dura essa... Essa autonomia que ela espera ter. Essa autonomia que ela espera ter não se confirmar, é possível também que ela não se mantenha no cargo, né? Por opção. Talvez eu estivesse muito otimista, né? Vamos ver. Vamos ver o que o futuro nos reserva.